olá meus amigos bom dia mais um domingo maravilhoso estou aqui novamente na caça das avuantes na companhia do nosso amigo Snipe Guerreiro e o novo recruta aí chegou na família ainda não foi batizado como vocês escutam as rolinhas estão cantando chegamos cedo aí vim fazer essa tocaia aqui abração para o nosso amigo coiote aí veterano fizemos essa tocaia aqui o guerreiro está dentro dela então nossos abates será aqui nesse ponto algumas perdidas para lá mas o nosso alvo maior será que aqui aqui e aqui elas sentam muito então está essa minha tocaia também três hoje três pessoas três caçadores você vê dentro aí ó guerreiro já totalmente equipado meu amigo está preparado já vamos esperar a bichinha ela chega por volta de oito e meia oito e vinte chegamos um pouco mais cedo para terminar de ajeitar aqui e esperar os abates um forte abraço obrigado se inscreva deixa deixa o seu like meu amigo acione o sininho aí galera dê força aí chegar os mil inscritos valeu vamos ver o que é que nós aguarda aí para enquanto as avantes não chega estou aqui observando um monte de rolinha olha o casalzinho casalzinho de rolinha e aí tem outro aqui e deixa eu ver se ela não tá ali vou atirar não a outra dali voou estou só esperando cara vamos aguardar aí ver se chega alguma coisa melhor mas se fosse para derrubar essa bichinha aqui viu ok Vamos lá. 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 é pra vocês verem ela pendurada lá cara ó pendurada aqui ó lá ela ficou não deu pra me gravar não tô chegando agora tá vendo ó uma rolinhazinha um pau tá balançando muitas árvores cara errei muito infelizmente hoje não dá as árvores tá balançando muito tá ventando muito além de ter muito galho é ter um cara atirando de bate-bucha aqui a poucos metros ele tá espantando tudo e a única chance que eu tive quer dizer eu dei quatro disparo errei três cara e assentou essa aqui ó assentou essa aqui olha lá ali mesmo ela ficou acertei de lá ó 19 metros aqui mesmo ela ficou penduradinha vou resgatar ela agora pronto caiu vou chegar ali até no meu parceiro cara bela avante cara aí tamanho a bitela chegar ali até o parceiro tá lá tocar valeu vamos chegar perto da água agora eu vi duas raça não cara dois frangos d'água vai ser de xó atirar assim vai um já me viu espero que o outro não vá então aqui eu vi vai jogar o lujo muito só vidro muito lógica muito lógica muito lógica muito lógica muito lógica